Levanta Levanta E hoje o dia canta Hoje o dia canta Canta, canta, o dia canta Levanta Levanta E hoje o dia canta Hoje o dia canta Canta, canta, o dia canta Ai, ai Pois o sol já vem raiando Vai! Ai, ai E a saudade desse amor Vem de lá Do horizonte Muito longe Aceitando O cantador Deixa esse mar de canção Invade nossa casa Que todo o nó Se disfarça pra não Desfazer A corrente de luz Que ilumina a varanda Levanta Que vem se demanda Levanta e vem ver Levanta E hoje o dia canta Hoje o dia canta Canta, canta, o dia canta Levanta E hoje o dia canta Hoje o dia canta Canta, canta, o dia canta Vambora, vambora Ai, ai Pois o sol já vem raiando Ai, ai E a saudade desse amor Vem de lá do horizonte Muito longe Muito longe Açoitando o cantador Vai no chão, vai no chão, vai no chão Olha, deixa esse mar de canção Invade nossa casa Que todo o nó Se disfarça pra não Desfazer A corrente de luz Que ilumina a varanda Que vem se demanda Levanta Levanta E hoje o dia canta Hoje o dia canta Canta, canta, o dia canta Levanta Levanta E hoje o dia canta Hoje o dia canta Canta, canta, o dia canta Que hoje o dia canta Canta, canta, o dia canta Canta, canta, o dia canta Canta, canta, onde é que?